Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dinâmica aqui no canal E o tema dessa dinâmica de hoje é Devolva aquilo que ele te deu Pois é, eu não vou fazer uma dinâmica dos dízimos e das ofertas Eu não vou falar sobre isso Mas se você quiser falar sobre isso também fica legal Aquilo que você vai precisar, como vocês já observaram É de uma tigela e uma tigela, uma vasilha Alguma coisa que vai dar pra você poder colocar esponja e água E você vai precisar de água e de esponja Então você vai precisar também de um copo de água Eu tinha esquecido de falar Na verdade o Espírito Santo só jogou isso pra mim agora Chegar neles e vão dizer Gente, o que que eu tô fazendo aqui com essa água? Aí você deixa lá eles dizerem o que que você tá fazendo Aí vai ter gente que vai falar Você tá jogando água na buchinha Não sei o que, não sei o que Não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí deixa eles falar lá Porque tem que ser algo bem legal que vão fazer eles interagirem Porque célula não é assim, culto de domingo Célula não é isso, gente Célula é um momento de comunhão É mais um bate-papo a célula, sabe? Bate, não é um bate-papo Porque é legal quando eles interagem, entendeu? É interagir Interagir É isso aí E você vai falar Gente, olha só o que que eu tô fazendo Eu tô jogando a água que tá nesse copo Nessa bucha E eu vou espremer E na hora, quando você for falar Gente, o que que eu tô fazendo? Você fica jogando a água E fica espremer na bucha Entendeu? Esse copo Na esponjinha E eu tô devolvendo a água Tô devolvendo a água pra vasilha Pra essa vasilha que tá aqui E agora vamos trazer isso daqui Para os nossos dias É como se a água, a vasilha fosse Não É como se o copo e a vasilha fosse Deus E a esponjinha é nós, sabe? E a água, as coisas que Deus nos dá As coisas que Deus, sabe? Dá pra gente E aí você vai falar Gente, aquilo que Deus nos dá Nós precisamos de devolver Como assim, Fernando? O que que você tá querendo dizer? Olha só A água vem aqui Esse copo tá dando água pra esponja E a esponja tá devolvendo a água pra vasilha Por que que não tudo que Deus nos dá Nós temos que devolver? Porque é assim, gente É assim Tudo aquilo que Deus nos dá Nós temos que devolver pra Ele Se Deus te deu um dom Você tem que devolver Esse dom Pra glória dEle Fernando, como que eu devolvo as coisas pra Ele? Usando pra glória dEle Você tem um carro Devolva esse carro ao Senhor Sabe? Dê carona pro povo Pra ir pro culto Pra ir pro retiro Se você tem Um celular Devolva esse celular pro Senhor Fala assim Ó, consagre esse celular ao Senhor Eu vou gravar vídeo E vou postar vídeo Vou criar um canalzinho E vou postar vídeo pro Senhor Vai ser assim Porque, gente Deus tá procurando pessoas Que, sabe? Que devolvem Deus nos dá Nós vamos devolver pra Ele Deus nos deu a vida Nós vamos devolver a nossa vida pra Ele Você não vai se matar Não é isso que eu tô querendo dizer Por favor Melhor nem falar nada Você vai fazer o quê? Você vai se entregar Você vai entregar a sua vida Nas mãos de Deus Você vai chegar no Senhor E vai falar Senhor, toma minha vida Eu te dou Agora quem governa ela é o Senhor Eu te dou o meu livre-arbítrio Nós que já estamos em Cristo A gente tem que devolver o nosso livre-arbítrio pra Ele Sabe? Porque agora quem comanda a nossa vida é Ele E não nós Agora é sobre as escolhas dEle Não sobre as nossas escolhas Amém, gente? E você vai ler aquilo que tá escrito Aí você fala lá O seu dom Esse dom que você tem não é seu É do Senhor Devolva Ele Se você canta Você vai cantar pra Ele Sabe? Se você fala idiomas Cria canal no YouTube Posta vídeos no Instagram Sabe? Faz o Reels Ou Reels Lá do Instagram Você vai dar um monte de visualizações Mas Sabe? Fale em inglês Se você é espanhol Faça isso pra Ele Mesmo se você não souber algum idioma Gente Olha no Google Tradutor Se eu falo Fernanda Eu não sei falar Nem inglês Nem francês Nem espanhol Não sei falar idioma nenhum Nem português Eu sei direito Filha Olha lá no Google Tradutor Faz uma palavrinha Rapidinha Coloca lá no Google Tradutor E lê Espanhol é tudo mais fácil E lê aquilo que tá lá no Google E vai falando Você vai alcançar vidas assim E você tá procurando pessoas ousadas Sabe? Não é gambiarra que você vai fazer É ousadia É arranjando um jeito Pra poder falar E espalhar a metade de Deus Criativo líder Seja ousado por Deus Fale Começa a falar Seja ousado Tá? Nessa dinâmica É uma dinâmica Pra você jogar bastante exemplos Bem ousados E você vai ler aquilo que tá escrito Em Marcos 1244 Que diz o seguinte Eles deram Uma parte do que lhe sobrava Mas ela em sua pobreza Deu tudo que tinha Esse texto é o texto da viuvinha Gente A viuvinha que Deu tudo aquilo que ela tinha O que que aconteceu? As outras pessoas Deu Sabe? Como oferta Como dízimo Aquilo que sobrava Tipo Ah não Isso daqui tá sobrando Eu vou dar Isso daqui Como oferta Como dízimo Eu vou dar Tá sobrando tudo Mas a viuvinha Ela deu Sabe? Ela deu aquilo que ela Aquilo Ela deu tudo que tinha Pra Deus Com muito amor E com muita alegria Deus ama aquele que dá com alegria E ela deu com alegria O que que é aquilo Mais precioso Em nós Sabe? O que que é aquilo Que nós temos Aquilo que nós temos De mais valioso É a nossa vida Que venhamos dar Nossa vida Pra Deus Colocá-la diante Do altar Do Senhor Essa é a dinâmica Mais um quebra-gelo Mas algo bem descontraído A dinâmica Eu espero que você Tenha gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E não esqueça De compartilhar esse vídeo Com todo mundo E é isso gente Deus abençoe você E Valeu Bíblia Crente E Deus abençoe Até o próximo vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu Bíblia Crente